Olá princesas, olá princesas de todo o Brasil, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar dessa paletinha aqui da BH Cosmetics em parceria com a Shana Exo. Então se você está curiosa, let's go! Então gente, essa aqui é a paletinha da Shana Exo, é uma YouTube muito famosa nos Estados Unidos e ela fez parceria com essa marca BH Cosmetics e também tem a Carly Bide, que também eu já fiz aqui a resenha dessa paleta. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui o link no card pra você acessar também. E vem assim, gente, que essa embalagem eu achei tão linda, tão delicada, esses rosinhas. Faz tempo realmente que eu comprei, eu comprei ela em 2016, na época que eu fui taxada. Mas foi muito baratinha a taxa, se eu não me engano foi uns 35 reais que eu paguei de taxa. E essa paleta foi bem baratinha, não lembro se foi 14 dólares ou 12, uma coisa assim, sabe? E ela até lançou outra paleta também. Por que que eu tô fazendo resenha agora e por quê? Porque eu realmente adoro essa paleta, é uma paleta baratinha, importada, que vale muito a pena. E a pigmentação dela, assim, é absurda mesmo. Ela tem que ser mais famosa porque, gente, eu amo essa paleta de verdade, assim, de todo meu coração. Eu tenho um amor por essa paleta. E a paleta, gente, ela vem assim com esse espelho que eu amo. Não é um espelho tão grande, mas é um espelho que, assim, dá pra se maquiar tranquilamente, tá? O nomezinho aqui abaixo é o Chanexor. Muito bonita, vem com nove sombras. No total, três são mate e seis são chimes. É a única coisa aí que eu acho que talvez peca mais. Mas deveria ser meio a meio, né? Mas tudo bem, eu realmente adorei. Sabe, gente, essas cores que estão na moda ainda assim com os tons quentes. Esse tom de laranja, tijolo, meio queimado. Esse tomzinho de amarelo que eu usei pra fazer minha transição. Tem esse tom de rosado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Olha só, esse aqui é um tomzinho de rosado. Tem esse tom aqui de dourado, meio areia, sabe? Não é só dourado, é um tom de areia, pé ao lado. É muito linda demais. E essas outras três cores aqui também pra fazer aquele smoke mais glam. Muito linda, sabe? É uma sombra que trabalha super bem. Que tem uma pigmentação assim maravilhosa. Sem... Se você não quiser usar corretivo, se você não quiser usar prime de olhos, ela vai pigmentar. Lógico que com o corretivo vai pigmentar mais ainda. A intensidade vai ser maior. Tanto com o pincel molhado ou com o corretivo ela vai entregar demais. E assim, o que mais me impressiona é que ela espuma muito, muito bem, sabe? É uma paleta assim que eu compraria com certeza. E o valor dela, então, gente, é maravilhoso também. E atrás, gente, vem com nove cores de batons em creme, né? Em bala derretido. Muito bom. E também vem com espelhinho que eu acho isso maravilhoso também. Essas três cores aqui, gente, são as minhas favoritas. Eu tinha até esquecido. Eu realmente amei a cor que eu usei. Eu usei essas duas cores aqui, junta, né? Que são os lados do mate. Tem esses outros lados aqui que são corais e rosados e avermelhados, sabe? É bem legal. Esses batons em bala derretido aqui, eles... É bom você utilizar com um pincel de lábios de boca pra contornar. E depois você aplica aqui e aí a cobertura vai ser melhor, vai ficar mais bonito pra não ficar escorrendo. Mas eu realmente amei. E ele deixa você assim com esse bocão. Uma proposta meio Kylie Jenner e Kim Kardashian. Eu realmente amei demais. E agora eu venho fazendo só ótica pra vocês ver, gente, como a ação, a pigmentação dessa paleta. E, gente, ela vem com esse plastiquinho, tá? Tanto do lado dos batons como das sombras. É importante pra não sujar a paleta. Ainda mais que ela aqui é toda rosinha. Achei linda. Ela é super romântica. Achei incrível demais. Então eu vou começar pela primeira fileirinha aqui. Essa aqui é a primeira mate. É um tom de bege. Essa aqui é chime. As duas são chimes. Olha só, gente. Olha isso. É demais pra mim. Vou aplicar ela aqui na mão, gente. Olha só, gente, como ela é bem pigmentada. Não sei se vocês vão conseguir ter essa dimensão. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Olha, olha, gente. Esse aqui é um tom de champanhe rosado. Ai, eu acho linda demais, gente. E essa daqui que é um tom de areia, meio bege. E esse aqui é um tonzinho de bege. É muito pigmentada. Olha só, gente. Olha, pelo valor, gente, muito baratinha. Muito baratinha. Vale muito a pena. Agora eu vou pra segunda fileira, que é esse tom de amarelinho, que eu amo. Esse outro tomzinho aqui de marrom. E esse outro também que é com acabamento chime. Olha isso, gente. Vem muita sombra, muita pigmentação. Essa eu vou aplicar aqui mesmo no pulso, no braço. Olha isso. A segunda cor. Ai, chime, gente. É absurdo. Olha só. Elas dão uma espareladinha. Olha isso. Eu vou colocar outra, que é mate. Olha isso. Olha, gente. Então, gente, essas foram as três cores da segunda fileira. Realmente, ela deixa a gente com a cara no chão, de tão pigmentada que são. E olha só, gente. Olha os dedos, como fica. Eu tenho que estar com um paninho limpando aqui, porque senão elas mancham, gente, tudo aqui, gente. Agora a gente vai pra terceira fileira e última. Olha só. Olha isso, gente. Veja a situação disso. Então vamos lá pra terceira e última fileira. Olha essa, gente. Ela dá uma esfarelada. Mas nada que comprometa a paleta. Olha essa outra aqui. Olha só. Uau. Essa daqui, gente, ela parece ser duochrome. Ela é diferente. Ela tem umas partículas... Não duochrome, né? Ela furta a cor dela. Ela tem um fundo meio avermelhado. Olha só, gente. A última cor, que é esse tonzinho mais escuro. Olha só. Também é muito pigmentada. É a que, assim... Digamos que é a mais fraca, mas ela realmente não é fraca, tá? Ela é muito pigmentada também. Então, gente, esses são os tolotes das sombras. Olha só como elas são super pigmentadas. Olha só meu dedo, como é que fica a situação. É uma paleta com a proposta mesmo com tons mais quentes. Mas tem um tom de champanhe, um tom de areia, que eu amo muito. Tijolo queimado é esse pra marcar o côncavo. Eu acho, assim, perfeitamente. As sombras mate, gente, ela tem uma pigmentação, assim, absurda, sabe? Elas têm um toque mais aveludado. Elas são macias. As tímidas, elas... Eu não queria falar, gente. Parece que, assim, é super amanteigada, sabe? E elas têm um tamanho, assim, enorme. Essa aqui vai durar bastante tempo. E essa daqui, gente, ela tem um tom diferente, sabe? Aqui ela parece um tom meio esverdeado, um tom meio de bege. É mais, lógico, com o fundo mais fechado. E aqui, quando coloca no braço, ela tem um fundinho. Não sei se vocês conseguem ver que é essa daqui. Um fundinho mais amarronzado, avermelhado, sabe? Ela é muito linda. E a Chonexor já lançou outra lá com a Beige Cosmetics. E eu já vi que tá tudo esgotado. Inclusive, essa aqui, eles fizeram um combo dessa paleta. Mas, assim, gente, vale cada centavo pelo valor, que é barato. E a pigmentação, que é absurda. É absurda, de verdade. Assim, as paletas da Beige Cosmetics também. Nessa questão de produtos baratinhos, né? Porque pra mim é baratinho esse valor. Eu acho que ela saiu uns 30 reais, 45. Valeu demais por causa da pigmentação, que é absurda. Ela não perde pra essas daí, que são bastante caras, sabe? Elas são... Elas me impressionam muito mesmo, muito mesmo. Assim como as paletas da Color Pop. E os batons, gente, é isso aí mesmo, tá? Não tem o que falar, não. São essas cores. Os batons têm base transparente. Você tem que ter um lápis pra utilizar. Porque ele é como se fosse uma textura de um gloss. Mas eu realmente adorei. Principalmente os tons nude, que são as cores minhas favoritas do momento, tá? É, são questões de fases. E aí chegou a parte final. E aí eu compro ou não compro essa paleta? Gente, na minha opinião, sim. Ela vale muito a pena. Lógico que ela tem esses tons neutros. Mas não esses tons neutros basicão, né? É um tons neutros com tons mais quente. Com fundos mais... Mas com a gracinha a mais. Não é aqueles tons neutros frios, tá? Tem uma gracinha. Tem tom champanhe, tem tom pérola, tem tom rosado, sabe? E eles falam que é uma... Quando ela lançou, a Kylie lançou a paleta, a Christian Doder Bronze, falaram que a Kylie imitou a paleta da Chanexor. Eu não tenho o da Kylie, então eu não posso comparar. Provavelmente eu vou comprar pra mim fazer coleção de todas as paletas da Kylie. E aí eu venho falando pra vocês. E assim, ela não perde pra as paletas que eu tenho da Kylie aqui não, viu gente? A pigmentação dela é real, tá vendo aí? Olha o tamanho desse solote, dessa paleta, sem ficar falhado. Não deixou a desejar de jeito nenhum. Se tu gosta desses tons neutros, mas com fundos quentes, e eles não tem tons frios, na minha opinião, né? Até os tons frios, eles furtam uma cor diferente quando você faz solote, né? Exceto essa daqui, que ela é um tom de preto, meio cinza, sabe? É meio diferente. E ela também, gente, essa daqui, tenho que frisar, que ela vem com uns glitterzinho, né? Ela na realidade não é nem... Ela não é chime, perdão, tá gente? São quatro... São três sombras chime, são três sombras mate, e uma aqui, gente, ela é satinha, essa daqui, ela não é chime. É engraçado, perdão. Olha só, ela vem com uns glitter, talvez não vai mostrar aí no vídeo, tá? Ela não é aquele preto, não é preto, né? Na realidade não é preto. Ela é um preto meio acinzentado. É diferente ela, tem uns glitter que pra mim, esses glitter é um pouco dourado, meio avermelhado. Vocês não vão conseguir ver, gente, aí, talvez é só você vendo ao vivo mesmo, pra você ter essa noção. Então, pra mim, valeu muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim, valeu cada centavo. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like. E se tu tiver alguma dúvida, gente, deixa teus comentários aqui abaixo que eu te respondo. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye. Então, meninas, eu já fiz o molho, tá? E a gente vai reproduzir essa make, só pra vocês verem como é que essa paleta, como trabalha em ação, tá bom? Eu adorei o resultado, achei lindíssima. Eu já apliquei corretivo, já fiz minha sobrancelha, depois eu só venho fazendo os retoques, tá bom? Então, vamos começar. Então, meninas, eu vou utilizar esse laranjinha queimado aqui, tá? Ele tem um fundo de laranja bem queimado. Com ele, eu vou marcar o meu côncavo, ok? Olha só. O pincel que eu tô utilizando é o da Dye Makeup, o 132. E essa é o lente pra marcar o côncavo, super preciso, tá? Agora eu vou aplicar essa sombra amarelinha aqui, gente. Eu vou aplicar ela pra fazer a sombra da transição. Eu vou aplicar aqui mais acima, gente. Mais acima aqui da sombra laranjinha queimado. Eu já apliquei a sombra da transição, sabe, gente? Daí você percou do sol. Agora eu vou pegar essa sombra laranja, novamente, e essa sombra escura. Eu vou misturar as duas e vou aplicar aqui no cantinho externo do olho, gente. Olha só. Aí eu misturo as duas sombras. E aí eu subo um pouquinho aqui pra cima, no meio do côncavo. Onde eu marquei. E aí fica esse olho é umbindo. Olha só, gente. Agora é espumar bastante. Eu vou pegar esse pincel de espumar de cerdas naturais. Esse aqui já veio na paleta da Kylie. Olha só, gente. Aí vai espumando até não ficar marcado. Ficar bem mais suave. Esse olho, e aí leva até o meiozinho do côncavo aqui. Essa marcação que vai dar esse contraste lindíssimo. Olha só, gente. Vou puxadinho aqui pra cima um pouquinho. E aí eu vou pegar de novo aqui, gente, essa sombra laranjinha pra marcar o côncavo novamente. E aí eu vou aplicar um pouquinho de corretivo nessa partezinha aqui, ó, gente. Olha só. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, gente, da MAC, que veio naquela paletinha que eu comprei. Eu uso todos os meus pincéis que vinheram, tá? Uau. Minha pálpebra é gorda. Até que eu gosto de usar um pontinho de luz, uma sombra mais clara nessa região, pra aparecer mesmo a sombra, porque senão, não aparece direito, gente. A minha pálpebra é gorda. Esconde tudo. Por isso que eu gosto tanto de iluminar. Olha só. Agora eu venho com essa sombra chimia aqui. Ela é bem clarinha, gente. Olha só. Eu vou aplicar ela com o dedo mesmo, olha. A pigmentação fica maior que qualquer sombra chimia, né? Olha só. Olha como a bicha é pigmentada. É um absurdo. Aí eu vou pegar o pincelzinho que eu usei de corretivo, e aí eu vou fazer o acabamento nessas regiões menores, aqui no cantinho interno, até onde eu quero, olha só. Aí, gente, eu vou pegar a sombra laranjinha queimada de novo, vou aplicar aqui no côncavo, olha só. E aí eu venho espumando, né, essa região toda aqui, que é necessário, o cantinho externo também, pra se misturar a sombra e tudo mais. E aí eu vou espumar até ficar ao meu gosto, né? Essa make é super fácil. Aí eu vou pegar essa sombra laranjinha de novo, e vou aplicar gente aqui nessa parte inferior dos olhos. Olha só, gente. É muito prática essa make. E essa paleta, ela te dá essa possibilidade de... de rapidez, de você criar looks bem... básico como dramático. Eu amo essa paleta da Xané Xô, gente. Ela é maravilhosa demais. E aí eu vou pegar também um pouquinho dessa escurinha e vou aplicar aqui também. Com aquele pincelzinho da Day Makeup, gente, eu vou espumar essa sombrinha aqui, olha só. Olha só, gente. Com a sombra amarelinha aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó, e vou aplicar de novo aqui nessa parte mais acima, tá? Olha. Que linda. A make já tá quase terminando, gente. Eu vou colocar os cílios portinhos aqui e eu já volto aqui com vocês. Prontinho, gente. Eu coloquei os cílios. Espero que tenha ficado certinho, né? E aí, gente, apesar de ser cola preta, eu gosto de botar um pontinho de delineador aqui, ó. Só pra complementar. Olha só. Pra dar um up. Ó, prontinho. Tá linda a make, gente. Eu vou colocar só um pouquinho de corretivo nessa parte aqui, tá, gente? Eu não gosto de esponjinha. Eu tenho esponjinha. eu vou pegar mesmo com o pincel, que eu gosto de usar o pincel. Sujinha, eu venho aqui, ó, só dando uma esfumadinha de novo, olha só. Prontinho. Eu vou pegar essa sombra aqui, gente, mais clarinha pra iluminar tanto abaixo da sobrancelha, quanto no cantinho interno pra fazer o pontinho de luz que eu gosto. É uma coisa minha mesmo, pessoal. Ai, eu acho que dá uma gracinha. Olha só que lindo, gente. Muito lindo. E iluminar a sobrancelha aqui abaixo também, olha. Olha só que lindo que ficou. E mascara de cílios pra unir os cílios cortiço com o meu, olha só. Ai, machuquei aqui, sem querer. Olha só, gente. Gente, agora eu vou aplicar um desses batons que tem aqui, gente, que veio junto, também veio nove batons de nove cores. Eu vou escolher uma dessas cores aqui, vou aplicar um lápis de contorno nos lábios, eu adoro fazer isso. Tô meia na dúvida da qual eu escolho, se é essa ou essa. Tô na dúvida, gente. Ai, meu Deus. Acho que eu vou escolher essa daqui, mais clarinha. É um nude. Vou aplicar com o pincel da BH Cosmetics de número 13. Eles são bem cremosos, parece que eles são parecido um gloss. gloss derretido mais consistente. Ele é bem clarinho. Olha só. Acho que eu vou passar esse outro aqui também, gente, pra ver como é que fica. Olha só, gente, ó. Olha só. Olha só. Olha só, gente. Eita, fiquei com um bocão bem Kylie Jamie, olha só. E aí, meninas, a make ficou assim. Eu amei esse batom, gente. Confesso que eu sempre me recusava a usar, mas eu realmente amei. Vou usar mais. É com a textura mais de gloss. e aí, vocês gostaram da make? Olha que linda, gente. Olha só. Muito linda, muito diva. Eu adorei essa make, adorei a maquiagem, adorei tudo, sabe? Eu adorei a maquiagem, 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 Tchau.